Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou urologista aqui da cidade de Concórdia. Como que você faz a prevenção do câncer de próstata? Então, isso é feito através de dois exames extremamente simples, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que você realiza através de uma dosagem, você tira um pouquinho de sangue para fazer esse exame e você faz também o toque retal. Então, esses dois exames se complementam. Você faz a prevenção através disso. Doutor, tem que fazer o toque retal também? Sim, porque até um quinto dos casos de câncer de próstata são detectados somente através do toque retal, tendo valores de PSA considerados normais. Então, essa prevenção se faz através tanto desse exame de sangue quanto do toque. O toque é ligeirinho, indolor e é feito de maneira bem tranquila. Então, a prevenção, a melhor forma de você fazer isso é verificando esses exames anualmente. E como que você deve fazer, a partir de que idade você faz isso? Então, se você já teve histórico de familiares do primeiro grau, pai, irmão, com esse câncer ou é da raça negra, você faz a partir dos 45 anos de idade. E para os demais homens, você faz a partir dos 50 anos. Você faz esse rastreio, essa prevenção anualmente. Grande abraço e fica aqui a dica do Dr. Lucas.